E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Denílson Pizzaiolo, mais um vídeo aqui para o meu canal. E o seguinte, eu vou dar uma dica hoje, que é para você precificar, para você colocar preço nos seus insumos. Eu estou gravando aqui, estou fazendo uma gravação de um vídeo aqui com um projeto que está para vir, um projeto que eu estou lançando futuramente. E nesse vídeo aqui eu estou gravando uma receita de carne para esfirra. Essa carne aqui, eu trabalhei com dois quilos de carne moída para fazer essa receita. E qual que é a sacada aqui? Essa carne moída tem receita no canal, né? E eu trabalhei aqui com dois quilos de carne moída, dois quilos de cebola, dois quilos de tomate, mais o limão, o sal e o tahini. Rendeu essa quantidade aqui. Aí você faz a conta. Pô, dois quilos de carne, dois quilos de cebola, dois quilos de tomate. Pô, Denílson, você tem seis quilos de carne moída pronta para pôr na esfirra, né? Errado. Ok? Eu não tenho seis quilos de carne aqui. Eu tenho aproximadamente aos quatro quilos. O que acontece, que é um grande erro, a gente calcular o produto final pelo produto que a gente compra. Ou seja, eu comprei carne, comprei cebola, comprei tomate e o limão. Eu faço o cálculo de custo pensando só nessa quantidade de ingredientes. Então eu tenho lá meus seis quilos. Porém, quando a carne está pronta, como é um produto antecipado, e acontece isso tanto com a carne, com o frango, com o molho, tudo que você prepara antecipadamente para colocar na sua esfirra, na sua pizza, enfim, tem que ser feito um cálculo de custo antecipado. E tem que ser jogado na planilha. Por isso a importância da planilha na hora de vocês trabalharem. Olha só a quantidade. Vou chegar perto aqui, ó. É até um pouco nojento. Eu não sei se vai dar para pegar aqui. Vou tentar virar aqui a câmera. Mas olha só a quantidade de água que saiu daquela carne. Então tinha dois quilos de carne, dois quilos de cebola, dois quilos de tomate. Depois da carne pronta, eu perdi todo esse líquido aqui, ó. Então eu tenho praticamente aqui um quilo e meio, dois. Está pesado isso aqui. Um quilo e meio, dois só de líquido. Vou voltar minha câmera para cá. Vou prender aqui. Então, para ficar claro, eu tenho aqui um quilo e meio, quase dois de líquido. Esse líquido vai ser descartado. Então eu perdi. Eu não posso fazer o meu cálculo de custo baseado naquele líquido. O meu cálculo de custo está só nessa bacia. Então eu jogo na planilha. Os dois quilos de carne, os dois quilos de tomate, os dois quilos de cebola, o limão, o sal, o tahine que eu usei para temperar. Se você usar a pimenta síria, você joga tudo isso na planilha. A planilha vai te dar o custo de produção, ok? Ela não vai te dar o valor final, por enquanto. O valor final, o custo real da sua carne vai ser depois que você pesar essa carne pronta. Então depois de tudo pronto, você pesa o produto final e coloca na balança. Então na planilha, ela vai estar dizendo que você usou seis quilos. Mas lá tem um campo para você colocar o peso final. O peso encontrado depois da sua carne pronta, depois do seu frango pronto e depois do seu molho pronto. Esse valor vai ser muito mais caro do que simplesmente você somar todos os ingredientes, porque você tem menos mercadoria. Então se sua mercadoria diminuiu, o valor aumentou. Você comprou seis quilos, você tem quatro, então esses quatro quilos ficaram bem mais caros, ok? Então essa é uma dica que eu quero dar. Mais vídeos no canal, futuramente vai ter vários, vários vídeos. Mas essa é a dica legal e aguardem um projeto novo que está sendo lançado por aí, ok? Eu sou o Denis Pizzaro. Se inscrevam no canal, deixem o joinha, curtam, compartilhem o vídeo e até o próximo, ok? Valeu, obrigado. Ah, me segue lá no Instagram, beleza? Valeu.